Fala aí moçada, beleza? Aqui quem fala é o Leo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Blog Jalé aqui no YouTube. Bom, trazendo pra vocês um vídeo de jogo rápido de um dos Levolutions do novo DLC do Battlefield 4, Naval Strike. Hoje a gente vai fazer o Levolution no Ilhas Perdidas, beleza? Queria agradecer a gente maior moçada que tá chegando em massa no canal aí e tá se inscrevendo, tá sendo bastante positivo pra mim. Agradeço a vocês porque assim vocês me dão mais ânimo pra fazer mais vídeos. E é isso aí, não vamos falar muito não, simbora. Bom, o primeiro Levolution que a gente vai fazer aqui, na verdade é o Levolution em um easter egg. Que não chega a ser aquele easter egg. Mas esse primeiro Levolution é localizado no Ilhas Perdidas, na bandeira C. Vamos lá, deixa eu tentar aterrissar aqui o helicóptero, fazer uma peripécia. Opa, ela vai escorregar. Vamos lá. Com toda a perspicácia. Queria agradecer também a moçada que tem curtido a série da Atena Joga. É muito bacana ver que vocês estão gostando aí. Viu os comentários da galera, eu vou fazer mais vídeos pra vocês. E continuem divulgando o blog Halé pros amigos de vocês aí, beleza? Vamos lá, bom, esse Levolution ele é localizado na asa. Vocês estão vendo lá, fuel, que quer dizer combustível ou gasolina, sei lá, combustível, vamos colocar. E você tem que atirar nesse tanque aqui. Vocês estão vendo que o avião tá inteiro e existe uma leve rachadura no meio do avião. Vamos lá, mais um. Beleza, já começou a pegar fogo. Só sai de perto. Opa, vamos ver. No! Show de bola, né? Por sinal, esse mapa, esse DLC novo na Valtestrike tá muito bem feito, cara. Muito legal. E agora, a gente vai procurar aqui o nosso easter egg. Nossa, que rasante foi esse, cara. E esse easter egg é nada mais é do que um tubarão dando um rolê aí entre as ilhas. Olha lá, já chamo ele ali. Vamos ver se a gente consegue atirar nele. Melhor. Vamos matar o bichinho, não, coitado. Até o avião. O avião é ótimo. O tubarão dando um rolê de leve. Isso aí. Toma a água. Cadê ele? Opa! Não se preocupem que esse tubarão aqui, diferente do tubarão do... 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 Do GTA V. Do Assassin's Creed. Ele não ataca você, não. Vamos só apreciar esse tubarão aí. Muito bem feito ele. Cadê você, meu querido? Opa! Show de bola, né? Bom, é isso aí, moçada. Foi um videozinho rápido aqui do Blog Ralé pra vocês. Não se esqueçam de dar o joinha, é claro, se você gostou. De deixar o seu favorito. Vocês ajudam bastante o canal. Queria agradecer mais uma vez os inscritos que estão chegando. Divulguem pros amigos de vocês. Se você quiser me seguir no Xbox One, na live, você também pode acompanhar o meu feed aí, se eu não estou enganado, no Xbox 360. É Leonardo G. Castro. Pra quem quiser seguir o canal do Blog Ralé no Google+, é Blog Ralé. Beleza? Não se esqueça de se inscrever. Aquele abraço. Fui! Fui!